A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Cardio Day, uma vida saudável começa por você. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea, Freta, Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Oktoberfest, de 11 a 14 de outubro. Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se à boa cerveja. E Unesc, valorize seu currículo, faça uma pós-graduação Unesc, mais informações em unesc.net barra pós. A pitoca antes, antes dos nossos convidados, vamos saber que dia... É hoje! Ou não é? Agora, no programa do avesso, os fatos mais importantes do dia, que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do avesso. Oferecimento. Ossa, cozinha consciente. Alimentação saudável, consciente e sem glúten. E Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizzas. Mototaxista. Sabia que é o dia do mototaxista? Tu conhece algum mototaxista? Sol, intenso, chuva, perigo, trânsito. Esses são os desafios que os trabalhadores enfrentam pra garantir o sustento pras suas famílias. Portanto, a todos os mototaxistas, o nosso abraço hoje. Já entrevistamos vários aqui, né? Já entrevistamos e eu, particularmente, tenho contato com vários, né? Que me levam várias coisas. Ah, um x maravilhoso, uma pizza. Tudo, tudo, tudo. Tá, olha aqui, aniversário de quem hoje, vai? Linda McCartney. Ex-mulher do Paul McCartney. Essa mesmo, sabia que tem uma linguagem subliminar numa capa dos Beatles, no Fuca, atrás da Abbey Road, onde eles estão quatro passando, sabe, caminhando os quatro? Sim, é uma clássica. Tá, LCC, Linda McCartney Cry, e tem uma linguagem subliminar naquele disco. Mas, na verdade, ainda é esposa dele, né? Não é ex-mulher. Ela morreu, né? Não sei, morreu. Morreu, faz tempo. Faz. Tá, mas vai, deixa de ver. André Marques hoje tá de aniversário. Ah, o que era gordo virou magro? O bariátrico de maior sucesso do Brasil. É, né? Fantástico, ele ficou gente boa, né? Não, aquele ficou magro, raiz. E ele ficou gente boa, ficou um cara legal, ficou despojadão. E Sheila Carvalho. Ah, maravilhosa. Quem nunca, né? Vai, agora vamos pra entrevista. Se os tímpanos estão lubrificados, é a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, deito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Bando Alponte, e ela que é minha estrela maravilhosa, a minha cientista do mundo, a minha médica dos corações apaixonados. Cientista, gostei. É, gostou, vai. Hoje é um programa, talvez, muito saudável, né? É verdade. Dois convidados diferentes, mas de duas áreas que acabam se encontrando na saúde. É verdade. Olha só, hoje o programa da VESA é especial, são duas figuras conhecidíssimas, né? Duas estrelas, eu diria, você não acha? Acabamos dois programas diferentes, muito legais, que vamos rodar hoje pra vocês. E o primeiro vai ser quem? Vamos lá. Doutor Lair Ribeiro, que estará em Criciúma neste domingo. E o segundo? Dani Bolina, que já passou por Criciúma e conversamos com ela. Maravilhosa, hein? Você lembra dela? Gatíssima, gatíssima. Gatíssima, linda, linda, maravilhosa e simpaticíssima, é isso? Foi uma querida. Faz o seguinte, você fica com o programa do doutor Lair Ribeiro e depois o da Dani Bolina. Aqui no programa? Do avesso, é na sequência, tá? Acabou um, já vai entrar o outro. Pitburgo, minha querida. Ah, você cuida da saúde? Cuido, cada vez mais. Ah, é? Você tá cuidando? Cada vez mais, depois que a gente passa de uma certa idadezinha, né? A gente começa a ver que a pele não reage de uma maneira mais assim como era, enfim. E aí, eu acho que sim, mano, temos que cuidar de todas as maneiras. Você já viu algum vídeo dele e já seguiu alguma dica dele? Ô, mano, eu nasci ouvindo o nome dele. Ah, é? Sabe assim, pra mim ele já, meu Deus, doutor Lair Ribeiro é referência, né? E aí estamos falando de não só Brasil. Doutor Lair Ribeiro, que prazer falar com o senhor, tudo bem? Prazer é muito grande, mano, e Pit, de falar com vocês aí no programa do Avesso, na rádio Som Maior. Doutor, olha aqui, vem cá. Eu lembro do senhor, eu sempre falo isso. Eu lembro de um vídeo do senhor, porque eu sou um amante de ovo. Eu sou um amante, eu sou doente por ovo. E o senhor defendia o ovo. O senhor virou meu ídolo quando eu vi um vídeo do senhor defendendo o ovo. Eu me lembro até hoje, o senhor dizia o seguinte, ó. Eu fico com uma pena, olha o senhor, pra ver como eu vi o vídeo faz tempo. Eu fico com uma pena que o ovo é um alimento muito rico, que as classes mais pobres poderiam ter acesso e as pessoas ficam falando que ele é mal. É isso mesmo, Doutor? Tudo que a vida precisa tá no ovo, porque dali vai sair um pintinho. É bem embalado, é barato, não tem problema nenhum. Mas por muitos anos ele foi considerado o vilão. Hoje o mundo inteiro finalmente aceitou que o ovo faz bem. Agora tem que tomar muito cuidado, ô mano. É o jeito como você prepara o ovo. Porque se você fritar o ovo, por exemplo, num óleo poliinsaturado, você pode oxidar o colesterol que tem no ovo. Enquanto você não oxida o colesterol, não tem problema nenhum. Mas se o ovo, se o ovo colesterol ficar oxidado, já é diferente. Doutor, e se eu fritar com uma banha de porco, vale ou não? Vale, vale sim. A banha de porco vale, o óleo de coco vale. Você não pode fritar com azeite de oliva, porque azeite de oliva não deve ir pra frigideira nem pro forno. Pode até cozinhar com ele, mas não pode fritar nem assar. Mas a banha de coco que os nossos antepassados usavam, você deve estar lembrado da casa da sua avó, que ela guardava tudo numa lata, inclusive guardava a carne, reusava. O óleo vegetal, por exemplo, com exceção do de coco, não pode ser reusado. Mas o óleo, a banha de porco pode ser reusada. Ô doutor Lair Ribeiro, eu tenho uma curiosidade. Como que é a sua saúde, doutor Lair Ribeiro? O senhor se cuida muito. Eu tenho 73 anos de idade, trabalho mais do que eu trabalhava aos 25, eu estudo 8, 10 horas por dia. O meu café da manhã, os 30 minutos de programa, não dá pra descrever, porque é muita coisa. Muita coisa? Tipo o quê? Eu tenho mais de 35 ingredientes que eu coloco no meu café da manhã. Eu tenho uma saúde muito boa, eu faço ginástica todos os dias, eu faço sal na seca todos os dias, eu sou capaz de dar aula das 9 da manhã às 7 da noite, sábado e domingo, pra 300 médicos, sem nenhum problema. O pessoal cobra muito do senhor, doutor? Que o senhor tem que ser perfeito? Não, eu não cobro não, mas eu acho que eu tenho que dar exemplo, né? Porque quando você chega no médico, eu acho que o médico tinha que ser assim. O paciente chega nele e o paciente pensa assim, quando eu melhorar, doutor, eu quero ser igual o senhor, a senhora, entendeu? Quando o médico tá doente, ele perde credibilidade em estar dizendo, falando pra alguém de saúde. Eu só posso te ensinar a ganhar dinheiro se eu for rico. Eu só posso lhe ensinar a comunicação se eu sou bom comunicador. Eu só posso lhe ensinar a inteligência se eu sou inteligente. Eu só posso lhe ensinar a saúde se eu for saudável. Doutor, quais são os principais problemas das pessoas? Eu acho que não é só o Brasil, acho que o mundo todo vive uma crise na alimentação, não é? É, então, a alimentação é um problema muito sério, porque infelizmente hoje os agrotóxicos chegaram na agricultura. O Brasil é, per capita, o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Em 2000 nós éramos o sétimo colocado, hoje nós somos o primeiro. O agrotóxico, ele não só mata os herbicidas, mata as pragas, mas ele também mata o que se chama da flora, que tá no solo, onde tem lá fungos e etc. E uma planta, pra absorver do solo o mineral ou uma vitamina, ou o que seja, ela tem que estar preparada pra isso, mas simplesmente vai absorver. Então, o que acontece? Quando você tem uma agricultura onde você usa agrotóxico, os alimentos são menos ricos ou mais pobres em nutrientes, sem falar que o agrotóxico vai junto. E o agrotóxico que eu tô me referindo mais especificamente é o glifosato, que ele parece com um aminoácido nosso. Nós temos um aminoácido, os 20, que compõem o nosso corpo, nós temos um chamado glicina, que é o mais simples deles. E o glifosato é uma molécula igualzinho a uma glicina, só que com um radiscal fosfórico. Então, o corpo confunde e pega aquele glifosato pensando que ele é um aminoácido e constitui com aquilo, mano, proteínas. E essas proteínas agora são disfuncionais. E aí vem tudo, vem autismo, vem Alzheimer, vem etc. Isso tudo tá vindo da alimentação. Nós vivemos num oceano de toxinas. Doutor, em tempos de tantas e tantas dietas, né, muito tem se falado em comida de verdade, que é aquela comida, como o senhor falou pro mano, né, da vovó, enfim, sem embalagem, né, que vem da terra. É que não seja por não. Isso aí que você tá falando é produto alimentício, né? Exatamente, que não é a comida. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outro. Então, você olha o carrinho de sair do supermercado, uma pessoa tira a foto e analisa. Infelizmente, mais de 50% hoje é produto alimentício. Alimentício tem etiqueta, tem constituintes, entendeu? E as pessoas não sabem disso, doutor? O alimento pra ser bom, hein? As pessoas não sabem disso? Elas desconhecem essa diferença? Elas acham que a tecnologia é acima de tudo. Um alimento pra ser bom, Pete, ele tem que ser natural, ele tem que ser sazonal, ou seja, no período que... pra não ficar armazenado, tá? E ele tem que ser natural, sazonal e local. Então, porque se ele for transportado, já começa o problema. Ele tem que ser local, natural, sazonal. Esse trio, ele não pode ter nenhuma interferência genética, entendeu? Ele não pode ter esse processo que nós chamamos em inglês de GMO, que é o alimento que foi modificado geneticamente, isso é um problema sério. A nossa soja brasileira tá modificada geneticamente, o nosso milho tá modificado geneticamente, entendeu? O nosso trigo tá modificado geneticamente, ele já não é alimento mais, virou produto alimitíssimo, entendeu? Ô doutor, me corrija, mas, por exemplo, nós seres humanos, acho que num contexto até geral, a gente acha natural, que natural é... quer dizer, comer é natural, né? É por isso que as pessoas demoram tanto pra aceitar que estão comendo mal, é mais ou menos por isso? Mas a pessoa não é educada pra isso, isso é uma coisa mais ou menos escondida, né? Não é divulgado, por exemplo, que você não pode jogar um óleo vegetal poliinsaturado na frigideira, e a pessoa frita com canola, frita com girassol, frita com óleo de soja, é falta de conhecimento mesmo, porque a pessoa, se ela soubesse o que que tá ali, e que na hora que cai na frigideira, por ser uma temperatura muito alta, mais de 200 graus, aquilo ali vai sofrer uma desnaturação e vai virar um veneno, entendeu? Então, o problema das frituras, maior é esse, porque você põe um alimento pra fritar, seja ele que for, uma carne que for, se você não tomar cuidado, não souber fritar, aquilo ali vira um veneno. A mesma coisa acontece com churrasco, se tiver um churrasqueiro bom, que saiba fazer churrasco, ele não deixa a carne queimar, mas se o churrasqueiro não sabe fazer churrasco, ele deixa a carne queimar. No momento que a carne queimou, ela já não é cara demais, aquela crostinha que tem lá, aquilo ali é veneno, chama reação de Mylarg, aquilo ali vai causar câncer de intestino. Porque uma pessoa que come um churrasco queimado duas, três vezes por semana, ela acaba desenvolvendo câncer de intestino, entendeu? Ô doutor, eu gosto de fazer churrasco, eu posso separar esse trecho da entrevista e mandar pra toda a minha família? Porque eles amam churrasco queimado, doutor. Isso aí vai dar briga na família, doutor Laerre Ribeiro. É, fique à vontade. Então, mas isso aí é um conhecimento que devia ser de todo mundo que faz churrasco, não é verdade? Mas infelizmente não é, tá? Hoje eu ouvi uma postagem do doutor falando a respeito da rota do infarto. Eu quero saber como é que funciona essa rota do infarto, doutor Laerre. Não, a doença que mais mata no mundo, hoje, no mundo inteiro, é a doença cardiovascular, é a doença cardíaca e vascular, é o coração. Mas engraçado, não foi sempre assim, Pitty. Em 1915, foi publicado nos Estados Unidos, o primeiro caso de infarto em miocárdio publicado foi em 1915. Em 1930, já morreram 3 mil pessoas de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. Aí você deve estar perguntando, o que aconteceu nesse íntere? Duas coisas aconteceram. Nós começamos a usar óleo vegetal para cozinhar, porque antes a sua avó, a sua bisavó, usava banho de porco, usava tocinho de boi, usava óleo de coco. E, segundo, nós aumentamos a quantidade de ingestão de açúcar. Em 1700, um americano comia 2 quilos de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, um americano comia 80 quilos de açúcar por pessoa por ano, por exemplo, no estado de Mississipi, que é o lugar onde mais come açúcar nos Estados Unidos. Quer dizer, eles foram de 2 quilos por pessoa por ano para 80 quilos de pessoa por ano. Ou seja, aumentaram 400 vezes a ingestão de açúcar. Isso traz o quê? Isso traz diabetes. Isso traz síndrome metabólica. E por trás disso, o que tem? Doença do coração. Entendeu? Ô, doutor, alguns amigos, engenheiros de alimentos, engenheiros químicos que a gente conversa, eles falam, eles já foram muito categóricos comigo, acho que com várias pessoas, que o refrigerante é o maior veneno do mundo. É verdade isso, doutor? É verdade, sim. O refrigerante tem dois problemas sérios. Primeiro, que ele tem mais açúcar do que o seu sangue. Se você juntar, pegar uma garrafinha de refrigerante adoçada com açúcar, e pegar todo o açúcar que tem no seu sangue, tem mais açúcar naquela garrafinha de refrigerante do que açúcar no seu sangue. No corpo todo? Você vai dizer, ah, mas não, peraí, eu tomo refrigerante dietético. Então é pior ainda. Porque tirando o estévia, que não é um adoçante muito gostoso, porque ele tem o que se chama FT-taste, ele fica amargoso no final, todos os outros têm problemas seríssimos. Você pode pegar o aspartame, a sucralose, o xilitol, o manitol, o que for, os ós todos. Todos têm problemas seríssimos. Principalmente para você ouvinte que está nos escutando, que tem síndrome de intestino irritável. Ou seja, uma hora você está constipado, outra hora você está com diarreia. Uma hora um dia você tem que ir ao banheiro dez vezes, outro dia você nem vai ao banheiro. Então a pessoa tem a chamada síndrome de intestino irritável. E todos esses álcool de açúcar que são chamados, xilitol, manitol, etc., todos são altamente prejudiciais. E os adoçantes artificiais que você conhece, eu sei que vai ser chocante para você e para os seus ouvintes, eles engordam. Olha que paradoxo. A pessoa acha que está fazendo uso de adoçante para emagrecer, só que o adoçante estimula a vontade de ingerir açúcar. Então esse indivíduo, durante a noite, ele vai para a cozinha e ataca a geladeira e come tudo que tem de pudim lá, tudo que tem de doce. Ele fica com mais vontade de comer coisa doce. Sem falar que esses adoçantes artificiais geram substâncias no corpo que prejudicam e causam Alzheimer, causam Parkinson, causam acidente de blasto cerebral. E a lista é enorme, 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 enorme. Quais são as maiores farsas, doutor Lair Ribeiro, das dietas atuais? A dieta, tudo é uma dieta, tem que ser uma coisa que tem que ser feita por um período curto, tá? Você fala assim, eu vou fazer uma dieta por 30 dias. Eu falo, tudo bem. Agora você fala assim, eu vou viver numa dieta. Isso não existe. Chega uma hora que o seu organismo não aguenta. Muitas vezes, uma dieta hipocalórica, que a gente chama, onde você corta muito a caloria, ela desencadeia um mecanismo no seu corpo chamado hibernação. Tem um hormônio chamado T3 reverso da tireoide, que é o hormônio que o urso usa para hibernar. Então, quando uma pessoa, eu vou dizer uma mulher, porque acontece 10 vezes mais na mulher do que no homem. Quando uma mulher, por exemplo, é obesa, e ela não consegue emagrecer, ela vai num médico, vai num outro médico, acha que ela é mentirosa, que ela tá comendo, não conta o que tá comendo, ela fala, doutor, nem cheira, só de eu cheirar a comida, eu engordo. Essa pessoa tem o T3 reverso aumentado, que é o hormônio da hibernação. O urso fica 4 meses dormindo, não come nada em 4 meses, e não perde muito peso não, entendeu? Então, esse é um grande problema. Essas dietas hipocalóricas, que vai pro spa e perde tantos quilos, cada vez que você volta no spa, você perde menos. Chega uma hora que você volta lá e não perde nada. E o corpo acostuma, doutor. E vai acumulando esse hormônio da hibernação. Doutor, e as dietas low carb, essas cetogênicas, elas realmente funcionam? Como é que são essas dietas? É o seguinte, como nós estamos ingerindo muito mais açúcar do que nós deveríamos, então, você reduzir os carboidratos na sua vida já é um grande negócio. Você nem precisa chegar ao nível cetogênico. O cetogênico, a gente recomenda pra pessoas que têm epilepsia, então, uma pessoa que tem convulsão, que tá me ouvindo, ela tem convulsão muitas vezes porque ela come carboidrato. Se eu tirar o carboidrato da vida dela, não sou eu que tô falando isso, essa dieta cetogênica começou nos anos 20, na Meio Clinic, e depois foi pra onde é hoje o centro da dieta cetogênica no mundo, que é o Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Então, essa dieta é impressionante. Você tira com a mão, você pega uma criança que tem 30 convulsões por dia, ela vai para um centro de dieta cetogênica, na semana seguinte ela passa a ter zero. Então, isso é uma das indicações. A outra indicação é nos casos de câncer, que infelizmente não é usado no Brasil ainda, porque a célula cancerígena, ela só come duas coisas, ela se alimenta de açúcar e ela se alimenta de glutamina. São os dois alimentos que a célula cancerígena usa pra sobreviver. Então, uma pessoa com câncer, eu peço ela pra diminuir o máximo que ela puder, a ingesta de carboidrato, açúcar, e passar a ser naquele período vegetariano. Porque toda proteína animal não faz mal nenhum se você não tem câncer. Mas no momento que foi diagnosticado que você tem câncer, aquela proteína animal, ela é rica em glutamina, que é um dos aminoácidos. E o câncer se alimenta de glutamina. E o câncer se alimenta de carboidrato. Ele não faz outra coisa. Ele só come duas coisas. Então, se eu tirar a proteína animal da dieta de um paciente com câncer e tirar e reduzir drasticamente a ingesta de glicose, de açúcar, eu vou matar essa célula cancerígena de inanição, entendeu? Então, isso está sendo publicado no mundo inteiro, todo mundo estudando, mas infelizmente o Brasil ainda não pegou isso, tá? Porque você tem uma quantidade absurda de trabalhos e de livros no Amazon.com sobre dieta cetogênica, mas a maioria dos brasileiros, inclusive os médicos brasileiros, desconhecem isso, infelizmente. E o uso do sal, doutor? O uso do sal? É uma boa pergunta, tá? E eu também, aí vem a controvérsia. O sal, ele é o seguinte, o que você tem na mesa, que você chama de sal, que é o cloreto de sódio, que é o chamado sal de mesa, ele é altamente prejudicial. Por que que ele é prejudicial? Porque ele era composto de 82, 84 elementos. Tiraram 82, deixaram 2, o sódio e o cloreto, por isso que ele chama cloreto de sódio. Pra tirar esses 82, foi usado detergente, e tem resíduo desse detergente no seu vidrinho de sal branquinho, bonitinho, que tem lá. Por outro lado, Pete, se você ingerir sal integral, eu não tô falando só sal rosa do Himalaia, pode ser sal marinho integral, pode ser sal do mar de Celta, pode ser o sal não refinado, mesmo brasileiro, tirado daqui das minas, contanto que ele não seja refinado, não adianta você comprar sal marinho refinado. Sal marinho refinado é o cloreto de sódio, é a mesma coisa. Quando você ingere o sal integral, que tem o sódio, tem o cloreto, e tem mais 82 outros microelementos, a sua saúde melhora. Então eu tenho casos de pacientes que eu conheço dos meus alunos, que era hipertenso, e que começou a fazer uso de sal integral, e aí a pressão alta sumiu, porque nesse sal integral tem potássio, nesse sal integral tem magnésio, e magnésio e potássio ajuda a baixar a pressão. Tem muita gente que tem pressão alta por deficiência de magnésio. O conceito de minerais e o conceito de vitaminas, infelizmente não é muito divulgado na faculdade de medicina. Os nutricionistas, as nutricionistas, já tem um conceito melhor sobre isso. Nós, médicos, temos seis horas de aula de nutrição nos seis anos de faculdade, você imagina. É muito pouco, né? O médico de nutrição, ele não sabe nada, é a última pessoa pra você perguntar. Ele não sabe nem pra ele, quanto mais pra ensinar pros outros. A não ser que seja uma pessoa que se dedique a isso, entendeu? Porque do contrário, não tem conhecimento. Então como a grande maioria não sabe nada de nutrição, essa é a grande verdade, tem que ser dita, quando você orienta um paciente a fazer um sal integral, eles acham que isso é um absurdo. O que perturba mais no Brasil, o Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso incomoda. Eu digo que eu não concordo com o Tom Jobim, eu digo que muito mais do que o sucesso, quem incomoda mesmo é o conhecimento. Porque se eu tenho um conhecimento que os outros não têm, a primeira coisa que eles vão fazer é me jogar pedra, entendeu? Mesmo que eu passe oito, dez horas por dia estudando, porque eu não faço outra coisa na vida a não ser estudar, tá? E eu busco coisa que nem chegou ainda no mercado. Então eu falo uma linguagem que pouca gente escuta. Os leigos me escutam mais do que a classe médica. É isso que o senhor traz na palestra aqui do dia 30, doutor? São essas novidades todas? E é isso que eu vou levar aí. Então, essa palestra aí do dia 30, às 17h30 aí no IM Master Hall, 15h, 15h30, doutor? Eu vou dividir ela em duas partes. Uma é envelhecer sem ficar velho. E a outra é mude sua alimentação, mude sua vida. O envelhecer sem ficar velho é o seguinte, não são sinônimos. Eu posso envelhecer sem ficar velho. O que é ficar velho? É perder a visão, é perder a audição, é perder o controle esfinteriano, é usar a fralda geriátrica, é esquecer o nome do filho. Isso é ficar velho. Agora, envelhecer é inexorável, a não ser que você morra antes. Se você não morrer antes, você vai um dia envelhecer. Agora, você pode envelhecer com saúde. Eu digo que o grande, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Ô, doutor, eu sempre falo que eu tenho visto, inclusive nas academias, o pessoal ali dos 60 anos em torno muito melhor do que a galera de 30. Isso eu acho que também devido a uma disciplina, né? A diferença, ô, Pitty, entre a idade cronológica e a idade biológica. Você pode pegar um carro de 1953 que está no ferro velho e você pode pegar um carro de 1973 de um colecionador que está novinho. Eles têm a mesma certidão de nascimento, 1953. Ou um está jogado no ferro velho, ou vamos comparar aqui, um está no asilo para idosos e o outro está caminhando nas ruas de preciúma, é uma boa, entendeu? Com a mesma idade. Ô, doutor, a gente pode comer besteira de vez em quando? Eu posso me perguntar de vez em quando porcaria? Eu chamo dia da contravenção. Então o que eu faço com meus netos? Os meus netos chegam um dia e falam, que dia que é o dia da contravenção? O dia da contravenção é o seguinte, a gente sai, come um hambúrguer, o melhor hambúrguer que a gente puder achar, toma um sorvete, o melhor sorvete que a gente puder encontrar. Mas a gente faz isso, ô, mano, uma vez por mês. Eu digo, até duas vezes por mês não tem problema nenhum, porque senão também a minha vida fica muito sem graça, entendeu? Então eu recomendo o seguinte, tenha uma dieta saudável, uma alimentação saudável e tenha os seus dias de contravenção, entendeu? Isso não pode ser semanal, doutor, que tem gente que toda semana escolhe um dia, né? O tal dia do lixo. Escolhe a contravenção, esse aqui é o problema, né? Uma vez por mês come saudável, faz o contrário. É verdade, doutor, isso acontece muito. Doutor, por favor, convide, convide a nossa audiência para dia 30 no AM Master Hall, é 17h30, né doutor? É 15h30, Exatamente. Então, essa é a quarta vez que eu estou indo a Criciúma, eu hoje não viajo mais, estou indo fazer isso, porque a Vitale está aí completando 25 anos, então eles conseguiram me convencer de eu ir, eu vou fazer uma palestra para médicos e profissionais de saúde o sábado, o dia todo, domingo na parte da manhã e no domingo às 17h30 e no AM Master Hall nós vamos discutir envelhecer sem ficar velho e vamos discutir mude a sua alimentação, mude a sua vida. Então, eu vou dar enfoques pragmáticos, objetivos que você vai poder modificar na segunda-feira na sua vida. Todo mundo convidado, doutor? Todo mundo convidado. É, vem cá, inclusive vocês dois. Não, vai ser, mas o senhor pode ter certeza. Vou fazer o meu dia da contravenção hoje, tá, doutor Lé Ribeiro? Tá bom, depois de um mês eu faço o outro, pode ser? Posso começar hoje? Tem direito mesmo, tem direito mesmo. Agora aqui, vem cá, nós vamos combinar uma coisa com o senhor, nós vamos na palestra, se o senhor vier ao vivo conosco aqui no estúdio bater um papo, aí vai ser um prazer. Você tem que combinar aí com o Sidney, da Vitale, tá? Deixa com a gente, ele que está montando o meu esquema aí. Se ele montar, se concordar aí, eu vou com todo o prazer. Te esperamos, um beijo. Olha aqui, Pit, sabe o que é ser uma mulher de atitude? O que é ter atitude? Sabe, Dani. Ah, Dani sabe, vai. É o que? É ir no show do Jota Quest, é óbvio, você vai no show do Jota Quest, você que é uma mulher de atitude, que não precisa de homem, homem, para comprar o ingresso, você vai comprar e vai no show, porque é bacana demais. O Ninter, a melhor educação à distância, traz ao Brasil, ao Brasil, a Criciúma, né? A trance é Criciúma, é Brasil, sou do Brasil, vai. Os caras apresentam o show acústico Jota Quest em Criciúma, e as músicas, as mais apaixonantes, nas versões como você nunca ouviu. É dia 11 de outubro, no AM Master Hall, e você é nosso convidado. Ingressos no site blueticket.com.br, e nas lojas Gisdani, no centro de Criciúma, e nações shopping. Oferecimento, Fiat Duna, Porto Seguro, Gisdani, Iron Comércio de Metais, e Sainte Beer. Produção exclusiva da Som Maior, do 4-8, e da Tribuna, e a realização da X9 Promoções, e da GDO. Então, galera, aqui quem está falando é o Felipe Guedim, imitador, locutor. Eu consigo imitar muitas coisas, muitas vozes e tal, mas se tem alguma coisa que não dá para imitar, é o programa do avesso. Tau, Tau. 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 Tau.